Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Com tanta confusão, a equipe não consegue acertar nem no self-service. 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 e ninguém dirige aqui dentro. Vou levar já. Onde você tem? Chefe, onde vai? Com quem? Qual mesa? Mesa 8? Aí é que vem o gol do. Nem menos a nebula da hora, a nebula da oi. É uma de 8 ou uma de 11. Uma de 11. Essas pessoas pediram sugestões do chefe. Obrigado. Só veio o prato principal. O resto da mesa não vai... 5 pratos principais. Veio 4. E aí pede os pratos, vem 6 pratos, vem 1. Por favor, você poderia estar confirmando. Dois tandoori, um ginga narial. E o rangotanduri. Opa, sim, senhora. Já, só mexer. Vou verificar. Na verdade, os pratos nossos assados demoram 30 minutos para assar a carne, como ele é feito na hora, né? A gente não deixa ele pronto. Eu acho que veio o ponto a preparo deles. Eu tô ouvindo, é quem não sabe. Eu não sei perdido. Eu não sei se pegar o vigente. Esse é salmão. É o salmão que tava no risco, foi embora. Você pegou de volta? Você pegou de volta? Não, não, não. Aquela já foi o senhor jogando... A cor do salmão é horrível. Olha esse salmão, gente. Ó. Vigê. Opa, sim, senhor. Você acha que esse salmão é... é de qualidade? Ó, é... É muito foda, minha amiga. Mas ele vem assim mesmo pra nós, né? Mas não. Então você une e compra o salmão de sujeito. Esse aqui é igual a ontem. Foi uma bola, a segunda bola que você tirou no freio, velho. Foi uma bola, a segunda bola que você tirou no freio, velho, 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 velho.